E aí pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Bel Araújo e vocês estão aqui na minha playlist de campanhas. Hoje vocês vão conhecer a história da pequena Duda. Você sabe o que é AMI-1? Atrofia muscular espinhal tipo 1? Não, não. Nunca ouvi falar. Atrofia muscular espinhal tipo 1 é a forma infantil de uma doença rara, caracterizada pela fraqueza muscular grave e progressiva. Resultante da degeneração e perda dos neurônios motores, responsáveis pelos movimentos e controle do corpo. E a Duda, você conhece? Maria Eduarda Adel é uma guerreira de apenas dois anos. Que luta contra a AMI-1 desde o seu quinto mês de idade. De Sumaré, interior de São Paulo, ela não engatinhou pela casa. Não se arriscou aos primeiros passinhos. Nem ao menos consegue se sentar. Mas desde que começou a sorrir, nunca mais parou. E é dessa forma que ela enfrenta a sua dura realidade todos os dias. Diego e Driele, os pais da Duda, descobriram há pouco tempo uma medicação aprovada no final de dezembro de 2016 nos Estados Unidos que combate a doença. Nossa frágil heroína está precisando de reforços. O primeiro ano de tratamento custará 750 mil dólares. O equivalente a 2 milhões e meio de reais. Parece muito, né? Mas qual valor você dá a uma vida? Mas acreditamos que assim como você existem muitas pessoas que não sabiam o que era a AMI-1. Ou quem era a Duda. Mas que defendem uma causa em comum. A vida. E você pode ajudar com qualquer quantia. Acesse as páginas nas redes sociais ou ligue para o número que está aqui embaixo. Vista essa camisa e dê uma mãozinha para a Duda. Acesse as páginas nas redes sociais ou ligue para a Duda. Acesse as páginas nas redes sociais ou ligue para a Duda. Acesse as páginas nas redes sociais ou ligue para a Duda. Acesse as páginas nas redes sociais ou ligue para a Duda. Acesse as páginas nas redes sociais ou ligue para a Duda. Acesse as páginas nas redes sociais ou ligue para a Duda. Acesse as páginas nas redes sociais ou ligue para a Duda. Acesse as páginas nas redes sociais ou ligue para a Duda. Acesse as páginas nas redes sociais ou ligue para a Duda. É, pessoal, a história da pequena Duda é bem forte, né? Se você também ficou sensibilizado, assim como a gente, você pode ajudar. Basta clicar no link aqui embaixo do vídeo que vai direcionar você para o Facebook da campanha Ajude a Duda. Nós contamos com a colaboração de todos vocês. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado e não está monetizado. É apenas uma campanha da Corrente do Bem pela Duda.